Tudo que um dia você sonhou No flash pode acontecer A vida de repente pode até mudar Pra quem não tem medo de acreditar Vou sentir o gosto de poder voar Conhecer o mundo Deixar que o destino me leve pra qualquer lugar Vem pensar que a gente adora Solte o corpo e a história Solte o corpo e a história Vem tentar com a gente Agora vem ser uma popstar Eu tenho meu destino, nunca vou mudar Não importa, pensem de mim Se a minha atitude pode incomodar Tudo bem, é assim, só quero ser feliz Vou sentir o gosto de poder voar Conhecer o mundo Deixar que o destino me leve pra qualquer lugar Vem tentar com a gente Agora solte o corpo e a história Vem tentar com a gente Agora vem ser uma popstar Vem tentar com a gente Agora solte o corpo e a história Solte o corpo e a história Vem tentar com a gente Agora vem ser uma popstar Vem sentir o gosto de poder voar Vem tentar com a gente Deixar que o destino te leve pra qualquer lugar Vem tentar com a gente Agora solte o corpo e a história Solte o corpo e a história Vem tentar com a gente Agora vem ser uma popstar Vem tentar com a gente Agora solte o corpo e a história Vem tentar com a gente Vem tentar com a gente Vem tentar com a gente Agora vem ser uma popstar Vem tentar com a gente Vem tentar com a gente Agora solte o corpo e a história Vem tentar com a gente 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 Tchau, tchau.